E aí galera, na suplemento forma essa proteína de 1,8 kg da Atlético, preço normal R$ 78,99, você ainda ganha uma coquiteleira de brinde, se você usar o cupom ADRIANOMURAILA ainda garante mais desconto, toda a informação da loja está aqui embaixo na descrição do vídeo, é nóis, valeu! Muralha Adriano, seguindo sempre insano, exterminando, covarde no seu cotidiano, loucura vitamina que só fala a verdade, exemplo de superação E aí galera, tô com o meu brodão Rodrigão aqui, a gente agora tá chegando no zen mano, hoje é o desafio quem come mais, vou botar pressão no zen hoje aí com o meu brother Rodrigo, beleza? Se você acha que come mais do que o Adriano Muralha, mano, vem pra cima, agora vem preparado, viu doido, não tem covardia não, é nóis! Urra, o segredo agora é outro aí galera, vou mostrar pra vocês de casa agora, como é que funciona, como é o dia do lixo, se liga! Tô aqui no zen, ó, aki soba, vai ser, já pedi 3, 3 aki soba agora, beleza? 3, se liga, ó, 3, ó, pra começar, esse é o dia do lixo do Adriano Muralha, segue a dica! Então galera, esse é o dia do lixo do lixo do lixo do lixo, galera, só vem o frango ou carne e o macarrão, beleza? Agora aqui, ó, pedi mais 5 porções de frango ao zen e mais 2 saladas só no mono, só o começo. E aí meu brother Rodrigo, o bicho vai pegar na íntegra, e aí galera, beleza, e vamos botar pressão, próximo pratinho aqui ó, não sei nem o nome, só sei que eu tô comendo brother, a base de salmão, dia do lixo do muralha é acima, amanhã eu acordo mais seco do quebrita, ou cega pressão mutado, tem mais, é só o começo, e aí galera, acabei de fazer outro pedido agora, uma, duas, três, cinco, seis yakisoba aqui na mesa ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis yakisoba, mais dois sonomono, do outro lado aqui ó, outro sonomono, esse é só o meu do Rodrigão ali, ainda tem mais, começou a pancada agora meu amigo, cala a boca que tem mais, isso aqui não tem covardia não, e aí galera, chegou pra mim ó, mais cinco yakisoba, ó, uma, quanto tá aí brother? Duas, três, quatro, cinco yakisoba, e aí, você acha que tem algum cara no Brasil ou no mundo que come mais do que o Adriano Muralha, o demolidor, eu sou o monstro doido, e aí galera, pra finalizar com chave de ouro, um yakisoba, mais outro yakisoba, e mais uma salada, é nóis, um yakisoba, se inscreve no canal doido, urrá, o segredo agora é outro aí galera, beleza? Vou fazer uma refeição pra vocês de casa aí agora, que tá querendo perder peso, que tá na dieta, pra ganho de massa muscular, beleza? Anota essa receita que você pode comer no café da manhã, você pode comer na última refeição, beleza? Você pode comer no pós-treino, no pré-treino, você pode fazer pra sua criança, você pode fazer pra sua sogra, primeiros ingredientes, você pega duas bananas, boa, e uma banana podre, beleza? Aqui ó, botou a banana podre no prato, e botou duas bananas banana normal, boa, no prato, três bananas galera, na íntegra, sabe que o meu vídeo não tem corte, sabe que, pesquisa aí, fruta podre, é melhor do que fruta boa, pode pesquisar, é nóis, galera, amassou as três bananas no prato, beleza? Muralha, se eu não quiser botar banana podre, bota banana normal, massa? Isso é top, você que tá na dieta aí galera, o cara às vezes não tem o tempo de fazer a comida dele, aquela correria do dia a dia mesmo, tá ligado? Uma refeição que segura bastante, você aí que trabalha na noitada aí, pode tá fazendo, ajeitar a câmera aqui também, vai só, aí galera, próximo passo, qual é? Três bananas amassadas, pega uma balança, bota o prato em cima da balança, que dieta sem balança não é dieta, massa? Você vai pegar cem gramas de aveia, cem, cem gramas de aveia galera, beleza? Cem gramas de aveia, aí ó, dez gramas de chia, dez gramas de chia, galera? É rápido galera, eu vou pro treino de perna agora bruto, dez gramas de chia galera, gengibre em pó, que vai servir pra queima de gordura, e é antioxidante, tira retenção líquida, beleza? Gengibre em pó, ó, esse aqui é alçafrão galera, alçafrão, beleza? Pesquisa galera, é muito top, pra quem tem ginecomastia, é top isso daqui, alçafrão, alçafrão, aí ó galera, orégano, pega o orégano, ó, por cima, ó, galera, canela em pó, 5 gramas de canela, 5 gramas de canela, beleza galera? 5 gramas de canela, e pra finalizar, a proteína topway 3W, beleza? Essa proteína na suplemento forma, você compra ela galera, sabe por quanto? Cento e dez reais, preço normal, à vista, se você usar o cupom ADRENOMURALHA, ainda garanto mais desconto, então perde tempo não, na descrição do vídeo aqui, tá o link da loja, dois scoops da proteína topway 3W, ô Muralha, se você não quiser comprar essa proteína, quiser comprar outra, pode ser também galera, beleza? Pronto, aqui ó, se liga, pô, tirei ó, ó, mexei galera, muito rápido, muito proteico, entendesse? No top, eu tô em dieta agora, né, pra competição, vocês sabem, competir dia 20 em Olinda, e essa é a minha refeição galera, então eu passo pra vocês na íntegra aí, beleza? Você que tá numa dieta aí pra grande massa muscular, é top mano, pode até ficar um pouco feia mexida, porque eu sou bodybuilding, mas o importante é o que? crescimento, não é isso? Ó, pronto, aqui ó, acorda menino, mano Maria Draga, uma delícia mano, é nóis, a nossa receita, e já faz em casa hoje, valeu, fique com Deus, e até a próxima!